Não enxerga absolutamente nada assim, mas tudo bem. E aí mundo, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei na OLX, não enjoei ou troquei em sebo. Eu fiz um vídeo em que eu dou dicas de como comprar livros mais baratos, vai estar aqui nos cards. E nesse vídeo eu falo que um jeito de comprar livros mais baratos é comprar livros que já estão usados. E aí eu falei que já comprei alguns livros desse jeito. Então comentaram pedindo pra eu mostrar esses livros e aí aqui sou eu pra fazer isso. Não sei se deu pra notar que minha estante tá esquisita aqui, porque aqui fica a minha coleção do Stephen King e muitos livros do Stephen King eu comprei pelo OLX. O OLX é um site de desapego que não trabalha com envio, tipo, você combina de se encontrar pessoalmente com a pessoa. Eu sempre fico olhando lá pra ver se não tem alguém vendendo algum livro que eu tenha interesse. E aí, acho que foi ano passado, eu vi alguém vendendo 8 livros do Stephen King por 150 reais. Sai mais ou menos 18 reais e alguns centavos cada livro. E vocês sabem como o livro do Stephen King normalmente costuma ser caro, né? Então eu me encontrei numa estação aí de metrô com essa pessoa e peguei os 8 livros. O ruim foi levar 8 livros na mochila, né? Mas o importante é que a coleção tá aqui e eu vou mostrar agora pra vocês. Eu vou tentar deixar no preço que o livro tá custando na Amazon aqui do ladinho ou sei lá. A moça me vendeu e tinha coisa. E ainda tá até no plástico, eu nem tirei, vou tirar só quando eu for ler. Tipo, gente, se você for olhar esse livro ele costuma custar, sei lá, 60, 70 reais. E eu paguei 18. E tipo, tá novinho, até no plástico, então super compensa. Sobe a Redoma também. E esse aqui já não tá tão novinho, mas mesmo assim tá em ótimo estado. E esse livro é mó calha massa, então ele realmente é caro. E eu paguei só 18 reais também. Assim, todos esses do Stephen King que eu vou mostrar agora eu comprei tudo junto. Os 8 por 150, então cada um foi 18. Então eu não vou mais ficar falando preço toda vez. A Dança da Morte, eu acho que esse aqui é o maior livro do King. E ele também é bem caro. Essa edição aqui, as folhas são brancas, mas ele tá em ótimo estado também. O Apanhador de Sonhos. Esse não é tão famoso assim. E ele tá com um rasgadinho aqui. Ai, não sei se dá pra ver. Novembro de 63. Gente, esse livro tá impecável. Ele tá muito bonito. Esse livro é lindo, meu Deus. E ele tá novíssimo. Revival, que também não é tão famoso assim. Mas tá em ótimas condições também. Ele parece que tá, tipo, arranhado. Mas é que ele é assim mesmo, a capa. Pelo menos eu acho, né? O Iluminado, que eu acho que é o livro mais famoso do Stephen King. E também tá, tipo, perfeitinho. E Doutor Sono, que é a continuação de O Iluminado. Que teve até filme recentemente e tal. Então foram todos esses... Ai, Jesus, vai cair. Então eu comprei toda essa coleção que a moça tava vendendo de uma vez por 150. Todos esses oito livros novos vai dar esse valor que tá passando aqui. Que, assim, se comparar isso com 150, tá muito em conta, né? E vocês viram, os livros não estão estragados e tal. Eles estão novinhos. Na OLX foi só aqueles que eu comprei. Agora eu vou mostrar um que eu comprei no Marketplace do Facebook. Que é uma parte do Facebook que a gente coloca anúncios e vê e compra e tal. E também não trabalha com entrega, sabe? Você tem que encontrar a pessoa pessoalmente. E por lá eu comprei o último Adeus, da Cynthia Hand. Que é da Darkside, do selo Dark Love. E eu paguei 20 reais. E assim, tá em boas condições também. Acho que compensou. Agora, no Enjoy, é um site também de desapego. Só que ele trabalha entregando. Então, se você compra, você tem que pagar o frete lá e vai chegar na sua casa. Daí, por lá, eu comprei Bom Dia, Verônica. Que é do Rafael Montes e da Ilana Cazói, eu acho, né? Que eles publicaram pelo pseudônimo de Andréa Killmore. E esse aqui eu paguei 15 reais. Só que no Enjoy tem, tipo, taxa, frete, essas coisas. Esse que é ruim. Então, eu tive que pagar mais 10 reais aí de frete e taxa. E aí, então, o livro saiu mesmo por 25. Que ainda assim é um preço bom. E aí, o próximo foi esse daqui, Onde Cantam os Pássaros. Que também foi 15, mas o frete foi 12 reais. Então, saiu por 27. Mas tá novinho, tá bom. Então, tá bom, né? Sabe o que é pior? Eu penso nas pessoas que me venderam. Se a pessoa me vendeu esse livro por 15 reais, quanto será que ela recebeu? Acho que ela recebeu, tipo, 7 reais por ter vendido esse livro. Gente, não tô querendo falar mal de nenhum site, não, tá? Mas, às vezes, taxa demais não é muito bom. E o último, que na verdade esse aqui foi o primeiro que eu comprei no Enjoy faz bastante tempo. Foi It Girl, volume 3. E esse daqui eu paguei 10 reais, só que com frete, taxa, essas coisas, acabou saindo por 25. Eu achei meio caro, mas eu acho que esse livro tava esgotado e tal, e eu queria muito ler. Então, por isso que eu acabei comprando. Quando eu comprei os livros no Enjoy, eu ainda não sabia de cupom de desconto, promoção, essas coisas. Então, tipo, pra mim esse preço tava bom no livro, sabe? Mas, gente, o livro pode até ser barato. Se o frete for caro, compensa mais comprar um novo, né? Agora eu vou falar dos livros de sebo. Eu troco livro em sebo, assim, tipo, desde que eu tinha, sei lá, 9 anos. Então, faz muito tempo. Mas eu comecei a anotar o que eu troco e tal, mais ou menos em 2018. Então, eu vou mostrar só os livros de lá pra cá, que não foram tantos assim. Eu não gosto de comprar em sebo, eu prefiro muito mais trocar, sabe? Leva um livro que você não quer, ele te dá uns créditos e você troca. Ano retrasado, eu tava, tipo, a doida de sebo, eu queria procurar todos os sebos que existiam. Foi um monte de sebo novo. Aí, tinha uns que não trocava mais, uns que tava fechado e tal. E aí, acabou que eu só descobri um sebo novo e o outro eu já conhecia. Só que o que eu já conhecia, ele dava muito pouco pelos livros, então eu evitava trocar lá. E o que eu conhecia, ele dava bastante pelos livros, mas em compensação, os livros que vendiam lá eram muito caros. Mas, enfim, né? Vou mostrar aí o que eu troquei. Primeiro, não sei, porque eu já conhecia que eu trocava pouco lá. Lá sempre tinha muita coisa da Agatha Christie, então a maioria aqui é da Agatha Christie. Daí tem os Três Ratos Cegos e outros contos, que foi R$10, tipo, é de coleção, é de capa dura e tal. E tá, assim, condições boas. Aqui tá, tipo, meio manchado, mas nada demais, eu acho. Aí, outra dessa coleção que eu comprei foi Convite para um Homicídio, que também é capa dura e tal. Tá mais manchadinho do que o outro, mas mesmo assim, acho que é uma condição, assim, normal de sebo, né? E o outro que eu troquei da Agatha Christie foi Depois do Funeral, que foi R$8 esse. Tipo, ele também é capa dura, mas ele já tá mais zoadinho, sabe? E o último que eu comprei lá nesse sebo foi Confia em Mim, do Harlan Coben. É a edição com orelha, não é aquela econômica. Tá um pouco manchadinho e tal, mas esse livro aqui foi só R$10. Gente, se o vídeo estiver ficando escuro, me desculpa, porque, tipo, eu tava gravando na janela com a luz do sol, mas aí o sol tá indo embora, ó, que bom. Agora eu vou mostrar desse outro sebo, que eu descobri mais recentemente, que lá sempre tem muitos livros bons, mas são mais carinhos. Como eu disse, eu não compro livro em sebo, né? Tudo isso aqui que eu tô falando eu troquei, tipo, eu levei um livro, eu ganhei os créditos, mas mesmo assim eu sei o preço certinho, eu anoto tudo aqui no meu caderninho. Lá eu troquei Matéria Escura, do Blake Crouch. Essa ficção científica que todo mundo fala bem, desse autor que eu gosto muito, foi só R$17. E olha, tá novinho, praticamente. O Wake, da Lisa McMahon. Esse aqui, ele tá em boas condições também. E tinha as continuações dele lá, mas eu decidi comprar só o primeiro. E ele foi R$8. Tem esse Stalker, da Terry Fisher, que esse daqui saiu pela Tag Inéditos, e eu encontrei lá por R$17. E tá muito bom também, em ótimo estado. Lá também eu troquei esse box do Edgar Allan Poe, com alguns livros de contos. Esse aqui tá bem novinho, tava até no plástico mesmo, mas não foi tão barato. Foi R$30, que é, tipo, o preço normal no site. Mas tá bem bonitinho, e eu queria mesmo esse box, então eu aproveitei pra comprar lá. Daí vem, tipo, Contos de Imaginação e Mistério, O Coração Deletor e Outros Contos, e a trilogia Dupin. Não sei se fala Dupin mesmo, mas é isso. Troquei também a verdade sobre o caso Harry Kebert, do Joel Dicker, que é um autor que eu gosto muito. E esse Calha Masso, que tá, tipo, em bom estado, eu paguei só R$13. E o último, que eu vou mostrar pra vocês, é Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Esse livro, que tá nessa edição maravilhosa, que também tá super conservado, em ótimo estado, novinho. Mas ele foi mais caro, ele foi R$26. Mas mesmo assim, não sei agora, mas pelo menos quando eu troquei ele, tava mais barato do que nos sites, assim, pra comprar novo. Bom, o vídeo de hoje foi só isso, foi rapidinho mesmo. Eu pensei em falar também sobre os livros que eu troquei no Scooby, mas aí ia ficar um vídeo cumprido demais. Mas claro que se vocês quiserem, eu faço um vídeo só pra mostrar os livros que eu já troquei no Scooby. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir. Lembrando que o resultado do sorteio já saiu, tá lá no story do Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Música